e códigos de erro estão aparecendo no visor do painel de controle você pode resolver muitos deles sozinho e se sua unidade estiver exibindo o código de erro e isso significa que o abastecimento de água não é adequado em primeiro lugar certifique-se de que a torneira de abastecimento de água está totalmente aberta em seguida verifique-se a mangueira de abastecimento de água está dobrada nesse caso em direito ou reinstale a mangueira de entrada de água se o filtro da mangueira de entrada de água estiver entupido o fluxo de água pode diminuir desligue o abastecimento de água remova a extremidade da mangueira conectada a lavadora verifique-se o filtro da entrada de água está entupido limpe o filtro de água se estiver entupido verifique a pressão da água certifique-se que você tem a pressão de água adequada e se a pressão da água estiver muito baixa verifique outra torneira em sua casa e consulte um encanador certificado se sua unidade estiver exibindo o código de erro e significa que sua roupa está desequilibrada primeiro verifique se a carga é muito pequena nesse caso o cesto pode parar de girar ou ser interrompido adicione um ou dois itens semelhantes ou peças menores de roupa para ajudar a equilibrar a carga se você vir o E no final do ciclo significa que as roupas estão muito molhadas reorganize a carga para permitir a centrifugação adequada depois feche a porta e pressione o botão para não iniciar o pausar pode demorar alguns instantes até que a lavadora comece a centrifugar novamente se sua unidade estiver exibindo o código de erro e isso significa que a saída de água não está escoando verifique-se a mangueira de drenagem está dobrada ou entupida nesse caso limpe e endireite a mangueira de drenagem também pode ser que o filtro de drenagem esteja entupido nesse caso limpe o filtro de drenagem se tiver dúvidas sobre como fazer a limpeza verifique nosso vídeo sobre como limpar o filtro da bomba de drenagem se sua unidade estiver exibindo o código de erro L e isso significa que o motor está sobrecarregado e travado deixa o aparelho descansar por 30 minutos para esfriar em seguida reinicie o ciclo de lavagem se sua unidade estiver exibindo o código de erro FF significa que sua unidade está congelada verifique as mangueiras de alimentação e drenagem verifique também o filtro de drenagem para ver se a bomba de drenagem está congelada coloque água quente no cesto para descongelar a mangueira de drenagem e a bomba de drenagem cubra a mangueira de abastecimento com uma toalha úmida e morna para descongelar a mangueira de abastecimento de água se sua unidade estiver exibindo o código de erro PF significa que houve uma falha de energia isso pode ocorrer se o fornecimento de energia para lavadora for interrompido durante um ciclo devido a uma queda de energia para corrigir isso basta reiniciar o ciclo de lavagem se sua unidade estiver exibindo alguma mensagem de erro como esses acima feche a torneira da água e desconecte o plugue de alimentação ligue para assistência técnica da LG para obter suporte Obrigado por usar as lavadoras LG